Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura amplia investimentos em educação ao anunciar construções, reforma e melhorias em escolas municipais. Mais quatro novos veículos são entregues para o SEAT e a Central de Ambulâncias. E ainda, nova nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura passa a valer a partir de hoje. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em penhada em ampliar ainda mais o acesso à educação e oferecer estrutura adequada a alunos, professores e demais servidores da área, a Prefeitura de Uberlândia segue investindo na formação cidadã e educacional da população. Ontem, o prefeito Aldeão Leão assinou no Centro Administrativo Municipal quatro ordens de serviço autorizando construções, reforma e melhorias em escolas da cidade. As obras beneficiarão diretamente os moradores das regiões Sudoeste, Sul, Noroeste e Oeste. Os investimentos prevêem construções de duas escolas municipais de ensino fundamental, uma no bairro Jardim Canaã e a outra no Shopping Parque. No Tayamã, a Escola Municipal de Educação Infantil Jean Piaget receberá reforma para qualificar o atendimento aos usuários. Além disso, quem frequenta a Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, no Mansur, poderá contar com mais segurança a partir da construção de um muro no entorno da unidade de ensino. Todas as melhorias oferecidas pela Prefeitura de Uberlândia serão realizadas com a utilização de recursos próprios e vinculados à Cota Municipal do Salário Educação, oriundos da Secretaria Municipal de Educação. As obras estão orçadas em quase 25 milhões de reais para a realização dos trabalhos. A Secretaria Municipal de Obras se encarregará da fiscalização. Em coletiva de imprensa, o prefeito Adelme Leão comentou sobre os objetivos destes investimentos. Sim, elas estão estudando em outros locais municipais. O que eu quero é que as crianças não saiam do seu lugar, que elas tenham condições de estudar no seu bairro e na sua região. Por isso, eu autorizei mais esses investimentos. Só esse período nosso é mais de 60 milhões de investimentos novos em educação. Agora, vou dizer o que eu disse ali dentro. O importante não é a construção. O importante são as professoras, os professores, as diretoras, os colaboradores do ensino municipal. Eles é que realizam o ensino. Aí é que é importante. Nós temos a obrigação de dar melhores condições? Temos. Nós estamos fazendo o máximo para poder fazer isso. Prefeitura entrega mais quatro novos veículos para o SEAT e a Central de Ambulâncias. A Prefeitura de Uberlândia entregou quatro novos veículos que vão beneficiar a população atendida pelo Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência, o SEAT, e outros serviços da saúde. Com o objetivo de ampliar a capacidade de resgate e simples remoção de pacientes, a entrega ocorreu ontem na plataforma de embarque e desembarque do Centro Administrativo Municipal. O investimento é de quase R$ 830 mil, obtidos com recursos próprios do município e por meio de emenda de vereador. Com essa ação, o município totaliza 14 ambulâncias encaminhadas para o SEAT e a Central de Ambulâncias somente neste ano. Para o SEAT irá uma unidade de terapia intensiva, a UTI Móvel, na qual foram investidos R$ 434 mil em recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de emenda do vereador Charles Charlão. Já os demais veículos são furgonetas de simples remoção, que irão para a Central e foram adquiridas por meio de leilão realizado pela Prefeitura. Juntas, as três furgonetas totalizam um investimento de R$ 395 mil. O secretário Municipal de Saúde, Cláudio Lourenço, fala sobre as novas aquisições. É isso mesmo, é uma renovação. Estamos fazendo isso já, esse ano é a segunda entrega, né, que a gente faz de ambulância. E é justamente transformar a nossa trota, porque a gente aumente a nossa trota, aumente a qualidade também do serviço prestado à população. A gente acaba ampliando o atendimento e com maior qualidade, com unidades mais novas, para a população ser mais bem atendida, não só da nossa cidade, perímetro urbano, mas também da zona rural e dos distritos também. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas ela também é uma capa de invisibilidade. Às vezes a Ana não aparece na escola, ela falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo, que promove a saúde menstrual a alunas da rede municipal. O Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Giro de Notícias A nova nota fiscal de serviços eletrônica emitida pela Prefeitura de Berlândia entrou em vigor nesta quarta-feira, para empresas que se constituírem a partir de agora e outras 8 mil selecionadas. A nova nota fiscal atende à legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Para as demais categorias, a data de início da adesão foi escalonada, para 1º de dezembro e 1º de janeiro de 2024. A Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelos telefones 3239-3130 e 3239-2746. 3239-3130 e 3239-2746, para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o procedimento. Desenvolvida pela Prodaúbe, a nova nota fiscal traz, entre as principais novidades, a exigência de certificação digital para a emissão da nota fiscal de serviços. Essa assinatura eletrônica, que confirma a autenticidade de documentos e declarações, atenderá à legislação federal, além de facilitar o acesso e conferir mais segurança ao sistema. O documento digital também trará abas para facilitar a consulta e a emissão, com tópicos como tomador de serviços, intermediário, serviços e também valores. Outra melhoria está no desenvolvimento de uma tela específica para cancelamento de notas, agilizando o processo e reduzindo a burocracia. Também é possível gerar, com rapidez e facilidade, uma nota fiscal a partir de informações já fornecidas ao sistema em notas anteriores, permitindo que o usuário altere somente o que for necessário. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que neste sábado disponibilizará três linhas especiais do transporte coletivo para atender ao público que irá ao Estádio Municipal Parque do Sabiá assistir a partida do Campeonato Brasileiro entre América e Atlético, válida pela 32ª rodada. Quem for ao jogo poderá usufruir das linhas especiais S906, S907 e S908, com embarque na plataforma D do Terminal Central, a partir das 5 da tarde. Ressalta-se que a linha regular do Sistema Integrado de Transporte, A105, que sai do Santa Mônica e vai até o Terminal Central, atenderá o evento com veículos operando normalmente. Após o término da partida, as mesmas linhas farão o itinerário Estádio Parque do Sabiá, Terminal Central, com embarque pela Avenida Anselmo Alves dos Santos, a partir das 9h30 da noite. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. A CIDADE NO BRASIL